Eu nasci em Cajazeiras, mas pra cumprir minha encina, vim residir na rainha, que me encanta e fascina, a cidade mais bonita dessa pátria nordestina. Ofereço pra Campina meu coração num poema, terra de um povo bom, chão de beleza extrema, por isso é reconhecida rainha da Borborema. Estou a terceira vez em Campina residindo, mas entre idas e vindas existe um contraste fino, feliz quando estou chegando, triste quando estou saindo. É Campina por ser verde e grande nas suas conquistas, um céu pra seus habitantes e canto para os turistas, o palco das cantorias e a alegria dos artistas. Trompeiros da Borborema servem pra burros e bois, tratando de aniversário vamos festejar os dois, Campina no dia onze e o meu dois dias depois. Por países que eu conheça, por cidades que eu ande, no lugar que eu estiver, parabéns, é bom que eu mande, nos cento e cinquenta e oito anos de Campina grande. Amém.